E aí galera, tudo bem? Mais um vídeo que eu sou o Huberto Tavares, estou aqui na cidade de Itapetininga, ter o estado de São Paulo, estou aqui no shopping Itapê, né? Estive aqui nessa cidade quando eu era adolescente, né? Teve muitas mudanças aqui na cidade, né? Nesse espaço. Então você está mostrando ali, olha, uma das entradas do shopping, aí a continuidade. Aí aqui, por enquanto, não está cobrando estacionamento. Então ainda tem o mercado extra, tem o MEC. Então vamos entrar lá para conhecer o que nós vamos almoçar hoje aqui. E é isso aí pessoal, saia para conhecer o seu bairro, sua cidade, os estados, o Brasil e o mundo. Se você curte o nosso conteúdo, não esquece de dar aquele like, beleza? E se inscrever no canal. Até mais. Tchau, até o próximo vídeo.